Gostou? Quem diria, hein? Você gostou? Estou aqui no Vitorogo Esqueça tudo Arrasta pra cima E a GIC número 1 Tchau, obrigado Vai repostar todo mundo Todo mundo é gente, né? Mas geralmente repostando Ainda vai, vamos que vamos É nóis E continue escutando Eu vou com o Cariola Que é com força para chegar no top 1 É o funk Esqueça tudo Pra cima, vambora Tchau, tchau 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 Tchau, tchau